Tem 16, processo 48.500, 5684, 2008, 97. Recurso administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil, SA, em face do despacho 3.299 de 2013, da SGH, que não aprovou alteração da perda hidráulica do circuito de geração da OHS-Giral. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Por meio dos despachos 909, de abril de 2007 e 2.101, de junho de 2009, a ANEL aprovou os estudos de viabilidade técnico-econômico da OHS-Giral e a sua primeira revisão de projeto básico. Em 1º de agosto de 2011, a ANEL aprovou o projeto básico de ampliação da OHS-Giral, com potência instalada de 3.750 MW e 50 unidades geradoras, para o qual se homologou a perda hidráulica nominal do circuito de adução em 0,44 m. A Energia Sustentável do Brasil, pela carta 1874, de 2012, setembro de 2012, requereu revisão da perda hidráulica da usina, ao invés dos 0,44 m considerados, para 0,15, conforme detalhamento contido na nota técnica da ESBR de número 1110. A empresa argumentou que a metodologia de cálculo para essa revisão deveria ser a mesma adotada pela EPE no cálculo da perda hidráulica da UHS-Santo Antônio, porquanto buscava uma isonomia com o tratamento conferido a Santo Antônio. Esse novo parâmetro deveria ainda buscar a revisão da energia segurada da usina de Giral. E pelo ofício 1796, em 11 de julho, a ANEL informou à ESBR que o pleito de alteração da perda hidráulica resume-se a uma mudança de vertente metodológica aplicada ao seu cálculo da perda, não exejando, portanto, qualquer ação de revisão extraordinária de garantia física, por não restar presente, elemento técnico que caracterizasse nova intervenção física da usina. Em 24 de julho, a ESBR complementou os argumentos constantes da carta de 2012 e solicitou que fossem analisados e homologados os parâmetros técnicos apresentados pela ESBR, conforme a nota técnica de autoria da ESBR de número 1110, para que a perda de carga ponderada no circuito hidráulico de geração das duas casas de força da OHE Giral seja ajustada para 0,15 metros, com o encaminhamento desse novo dado ao Ministério de Minas e Energia para fins de revisão extraordinária da garantia física. A SGH, por meio do despacho 3.299, de 1º de outubro de 2013, fundamentada na nota técnica 797, de 2013, não aprovou a alteração da perda hidráulica do circuito de geração da OHE Giral requerida pela ESBR. E segundo a nota técnica, não cabe a ANEL avaliar novos dados técnicos atrelados ao circuito hidráulico da OHE Giral, aprovado pelo despacho 3.104-2011, por se tratar de mera alteração de vertente metodológica aplicada ao seu cálculo, não restando presente elemento técnico que caracterize nova intervenção física na usina nos termos do artigo 4º da portaria 8.61, de 2010. Segundo a área técnica da ANEL, a matéria é vasta em termos de precisão metodológica e, assim, envolve mais de uma solução para o problema em exame. Ou seja, diversas são as formulações consideradas válidas para o tratamento da perda hidráulica em tubulações pressurizadas. A superintendência esclareceu que o parâmetro perda hidráulica, considerado no estudo de viabilidade aprovado pela agência em 2007, foi feito mediante a aplicação de procedimento empírico da prática da engenharia, que consiste em estimar a perda hidráulica a partir de um percentual da queda bruta da usina, resultando no valor equivalente em metros a 0,3. Informou que esse valor e as premissas foram mantidas na primeira versão do projeto básico da usina. Esse parâmetro foi alterado no projeto de ampliação da OHE-Giral, momento em que a SBR detalhou o funcionamento hidráulico do circuito geração da usina, especialmente no que se refere à estimativa do valor médio para a perda hidráulica. A perda hidráulica de 0,44 metros apresentada pela concessionária foi homologada, então, pela SGH. A área técnica ressaltou que tal valor fora obtido com base em dados do projeto executivo da OHE-Giral. Quanto ao pleito de alteração, a área técnica da ANEL assinalou que a metodologia empregada pela SBR difere da utilizada no projeto executivo. Porém, não poderia afirmar ser idêntica à utilizada para Santo Antônio Energia, a SAI, no cálculo da perda hidráulica da Algaré Santo Antônio, pois uma vez que a descrição metodológica contida em ambos os relatórios não foi detalhada o suficiente a ponto de fazer tal aferição. Assim, apesar de considerar a semelhança entre os dois projetos, do ponto de vista físico, o pleito de alteração da perda hidráulica foi indeferido em razão da gama de metodologias válidas para a estimativa do parâmetro perseguido, de modo que ambos os enfoques inicialmente apresentados por ambas as concessionárias foram considerados válidos por essa agência quanto suas respectivas homologações. A SGH também sustentou que o pleito não atenderia ao artigo 4º da Portaria 861 de 2010, que condiciona a revisão extraordinária da garantia física à apresentação de alterações comprovadas em uma ou mais características técnicas do empreendimento, entre as quais perdas hidráulicas nominais do circuito adutor, é o somatório das perdas de carga calculadas em cada trecho do circuito adutor de geração nas condições nominais da queda bruta e vazão. A SBR, em 11 de outubro de 2013, interpôs recurso administrativo contra o despacho 3.299 de 2013, mediante o qual reiterou o pedido de homologação de novo parâmetro de perda hidráulica de AOUGA-E-GIRAL. Nos termos da fundamentação e do material técnico apresentado, que corresponderia à vertente metodológica reconhecida pelas entidades governamentais e aplicáveis isonomicamente às usinas do Rio Madeira, e o encaminhamento dos dados para a revisão extraordinária da garantia física. Além disso, a SBR solicitou que, independente da análise do mérito do recurso, fosse dado conhecimento do pedido de revisão extraordinária as entidades competentes, notadamente a EPE e o Ministério de Minas e Energia, em observância ao disposto na portaria 861. Pela nota técnica 863, de 14 de novembro de 2014, a SGH não reconsiderou a decisão constante do despacho 3.299 de 2013 e encaminhou o processo para decisão em instância superior ao relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso interposto pela SBR em face do despacho 3.299 de 2013. A questão discutida aqui é essencialmente técnica, não tem um conteúdo jurídico a ser examinado. Dessa forma, a Procuradoria opina pela manutenção do despacho recorrido em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Srs. diretores, antes de entrar na fundamentação, vou só fazer o relatório aqui de outra forma. Existe uma gama de cálculo, de metodologias para cálculo da perda hidráulica. Nós temos uma consagrada. Agora, essas usinas, tanto Santo Antônio como Giral, Giral, no caso aqui, são 50 turbinas. Então, a perda hidráulica, uma coisa é que se calcular a perda hidráulica para uma usina com 4 turbinas, outra para a usina com 50 turbinas. Então, tem uma norma do Ministério, uma portaria, que fala que uma vez calculada a perda hidráulica, estabelecida a garantia física, essa perda só pode ser recalculada em caso de alteração na concepção da usina. E assim, a área técnica atuou, não identificando a alteração na contracepção da usina, colocou que não haveria por que recalcular a perda hidráulica. Entretanto, essa usina é uma usina estruturante e que merece considerações, no sentido de que é uma usina que tem 50 turbinas. E por ter 50 turbinas, ela se mostra numa situação especial. E, de fato, o pleito que foi apresentado pela SBR é de que use a mesma metodologia que se calculou a perda hidráulica da usina de Santo Antônio, que é uma usina também que tem 50 turbinas, não é isso, Santo Antônio? O que ela busca é uma metodologia, o emprego da mesma metodologia que calculou a perda hidráulica de Santo Antônio. E pelo fato de considerar o bloco de água na saída da usina com uma certa, não estagnado, mas com uma certa vazão, leva a um resultado diferenciado. A proposta aqui que vou fazer, lendo a fundamentação, é a seguinte, que independente do argumento, do texto da portaria, de que é necessário uma intervenção na concepção para se calcule a nova perda hidráulica, eu vou fazer um encaminhamento aqui na linha de que a área avalie a proposta, independente da questão procedimental, para ver se tem razoabilidade ou não. Uma vez avaliada a razoabilidade ou não, aí sim será o momento de enfrentarmos a questão procedimental, coisa que não faço nesse momento. Então vou passar a leitura aqui da fundamentação. Recepciona-se o pedido de reconsideração, pois preenchido os pressupostos legais de admissibilidade, a SBR argumentou que a similaridade do arranjo geral das usinas Santo Antônio e Giral, baixa queda, turbinas bulbo, alta vazão, não justificaria a diferença entre as perdas hidráulicas de 0,16 e 0,39, respectivamente, principalmente, ou seja, 0,16 para Santo Antônio e 0,39 para Giral, principalmente se considerado que a perda hidráulica geralmente calculada para as duas usinas foi de 0,3 metros. Essa foi uma das razões de a empresa ter concluído que a metodologia utilizada no cálculo Algoé-Giral era inconsistente. A concessionária reforçou tal conclusão, informando que a perda hidráulica revisada da Algoé-Santo Antônio se baseou em metodologia definida pela EPE na nota técnica 37, de 30 de abril de 2013. A SBR acrescentou que, preliminamente à definição da metodologia, seria necessária a validação ou não do conceito de que o coeficiente de coriolis do escoamento ajusante tem efeito na redução do coeficiente de perda do esgotamento, do escoamento na saída do tubo de sucção. Segundo a concessionária, a SBR, em seu primeiro cálculo, considerou que o coeficiente de coriolis não reduz o coeficiente de perda na saída do tubo de sucção, enquanto que a SANTANTONIO, após as evoluções processuais descritas, passou a considerar que sim e reduz o coeficiente de perda. Essa consideração levou a SANTANTONIO, após convergência com outras áreas envolvidas, a calcular em menos da metade as perdas do circuito hidráulico de geração da usina, quando comparada com Giral. Aí Giral continua afirmando, reitera-se aqui que ambas as usinas foram licitadas considerando no cômputo da garantia física perdas hidráulicas de 0,3 metros, justamente por comungarem determinadas características, em especial de baixa queda e alta vazão. O exame dos autos indica que as usinas, por possuírem características técnicas tão similares, não deveriam apresentar diferenças significativas entre as perdas hidráulicas calculadas para uma delas, independente da metodologia utilizada. Ou seja, apesar de a literatura técnica sobre o tema disponibilizar diversas metodologias aplicáveis para a obtenção de tal parâmetro, espera-se que os resultados sejam, no mínimo, próximos para esses casos. Conclui-se que os pontos abordados pela SBR merecem ser avaliados com mais profundidade. Nesse sentido, a metodologia, os cálculos e os resultados obtidos pela concessionária no estudo que fundamentou o pleito de revisão das perdas hidráulicas da UGA-Giral devem ser criteriosamente avaliados, tendo como referência a metodologia e os conceitos adotados pela EPE nos cálculos de tal parâmetro para Santo Antônio. A superintendência, caso seja necessário, deve solicitar a documentação técnica complementar à SBR que lhe permita aferir os cálculos encaminhados pela concessionária. Os resultados devem ser submetidos em até 60 dias à avaliação do colegiado que decidirá sobre a pertinência ou não da revisão extraordinária da garantia física da usina nos termos da portaria 861. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-005684-2008-97, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ESBR em face do despacho 3.299-2013 da SGH para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento e determinar que a SGH avalie os cálculos relativos à revisão das perdas hidráulicas da UGA-Giral, tendo como referência a metodologia e os conceitos apontados pela EPE nos cálculos de tal parâmetro para a usina de Santo Antônio e que submetem em até 60 dias os resultados da análise ao colegiado da ANEL que decidirá sobre a pertinência ou não da revisão extraordinária da garantia física da usina. Então, só reforçando, senhores diretores, foi apresentada pela empresa uma proposta de cálculo. A área técnica indeferiu a análise com, de fato, o argumento de que a portaria do Ministério não permitia alteração, a não ser que houvesse alteração na concepção da usina. O que a gente está deliberando aqui é que se recepcione esse documento da SBR, se faça uma análise técnica para ver se assiste razão ou não à empresa. E, diante do resultado, em caso de assistindo razão, aí nós vamos nos deparar com a questão procedimental da matéria, que fica para um momento futuro. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu o conhecer do recurso administrativo interposto pela Energia Sustentada do Brasil em face do despacho 3.299-2013, lavrado pela SGH, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de determinar que a SGH avalie os cálculos relativos à revisão das perdas hidráulicas da UGH geral, tendo como referência a metodologia e os conceitos adotados pela EPE nos cálculos de tal parâmetro para a UGH Santo Antônio e submeta, em até 60 dias, o resultado desta análise ao colegiado Danel, que decidirá sobre a pertinência ou não da revisão extraordinária da garantia física da usina nos termos do que dispõe a portaria do Ministério de Minas e Energia 861-2010. Próximo item.